Oração de São Valentim para encontrar um amor São Valentim, padroeiro do amor, lança os teus olhos bondosos sobre mim. Impede que as heranças emocionais dos meus ascendentes E quaisquer erros que eu tenha cometido no passado perturbem a minha vida afetiva. Desejo ser feliz e fazer os outros felizes. Ajuda-me a entrar em sintonia com a minha alma gêmea. Para que possamos desfrutar do amor, abençoados pela providência divina. Peço a tua intercessão poderosa, junto a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu amém nos comentários. Ajuda o canal da oração curtindo o vídeo e se inscrevendo. Novas orações para você todos os dias.